das redes sociais do programa, mas é claro que é alguém que não gosta da Deolane e depois não tem como reclamar da família dela se revoltar. Ela fica emocionada e chorando com a música do Kevin e eles colocam que ela estava dormindo. Foram isso que eles colocaram. No print seguinte, vocês veem que eles arrumam o post e tiram o dormindo por Deolane se emocionou. Obrigado amigo, qualquer coisa me chama aqui. Então isso é uma das manipulações da Fazenda 14. Eles querem te transformar em algo que você não é. Um reality show deveria tratar a realidade dos fatos, mostrar erros e acertos de um convívio em conjunto. Mas não é isso que o programa Fazenda faz. Tratam seres humanos que ali estão como animais adestrados. Escolhe trechos soltos de conversa, alterando o contexto para criar personagens fictícios de acordo com a vontade do diretor. Senhor Carelli, inclusive foi visto, você foi notado curtindo diversos Twitter apoiando a minha saída da Fazenda 14. Por que você fez tanta questão de mim na Fazenda 14? Por que você me pagou a mais do que os outros participantes? Por que cigarro eletrônico não foi permitido para os outros participantes e para mim foi? Não entendi o porquê de tudo isso. E ainda negou, né? Foi pouquinho coisa a mais, mas foi a mais e você sabe. Inclusive o contrato está aqui. Que você não queria colocar o valor a mais, queria colocar por fora. Você ou quem cuida disso. Você ou quem cuida disso.